E termina na segunda-feira, dia 22, o prazo para os selecionados na segunda chamada do ProUni fazerem a matrícula. Para a lista de espera, o candidato terá que fazer a adesão online de 26 a 29 de julho. A lista com os convocados está na internet no site do ProUni. O programa Universidade para Todos oferece bolsas integrais ou parciais em instituições de ensino superior privadas. Neste segundo semestre, mais de 600 mil estudantes se inscreveram no programa que ofertou 90 mil bolsas.